9 de março, meditação para o dia, é a qualidade da minha vida que determina o seu valor, para julgar o valor da vida de uma pessoa, devemos estabelecer um modelo, a vida mais valiosa é aquela feita de honestidade, pureza, generosidade e amor, as vidas de todas as pessoas precisam ser julgadas por este modelo, a fim de determinar o seu valor para o mundo, por este modelo, muitos dos assim chamados heróis da história não foram grandes homens, o que adianta a um homem se ele ganhar o mundo inteiro, se ele vier a perder a sua própria alma? Oração para o dia, rogo para que eu seja honesto, generoso e amoroso, rogo para que eu faça de acordo com estes modelos, com que a qualidade da minha vida seja boa.